Fala pessoal, todos bem aí? Voltando com o Tajim Madalas, solucionando a questão elétrica, troquei o Nut Fala pessoal, todos bem aí? Voltando com o Tajim Madalas O braço está bem reto, a ação das cordas está confortável Deixa eu cortar o volume aqui, senão ele vai apitar, está muito perto da caixa O braço está bem reto, ação das cordas 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 está bem reto, ação das Então agora é cortar o rabicho da corda, limpar o instrumento e está liberado para o cliente. Lembrando, tem 30 dias de garantia no serviço, eventualmente se ele levar para casa, tocar, porque ninguém vai testar o instrumento completamente aqui dentro do meu espaço. Pode retornar, tem um retorno no período de 30 dias para corrigir alguma coisa, para alterar alguma coisa. Então é sempre bom mencionar para você que quer trazer o instrumento aqui na For Hands Glutieria. Então se você gostou é isso, não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo tudo o que acontece aqui na For Hands Glutieria. E para quem quiser e puder é só clicar aí no Valeu Demais, agradeço antecipadamente qualquer contribuição. Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí